Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Zentoncast, o podcast onde ninguém fica em cima do muro e a luta contra o ódio abstrato acaba gerando o verdadeiro ódio. Bem, o tema desse episódio é justamente sobre essa cultura de ódio que há à figura de Jair Messias Bolsonaro e aos seus filhos políticos e a quem o cerca, aos seus eleitores. Principalmente. Bem, por que que há essa cultura de ódio a Bolsonaro? Claro que isso vem desde muito tempo, desde antes dele tornar-se presidente da República. Que vem todo esse ódio. Porque falam o seguinte, né, os pessoal aí da esquerda e o pessoal da mídia, que é quase um pleonasmo, eles falam que Bolsonaro acaba propagando o ódio. Mas que ódio é esse, né? É um ódio abstrato, claro. É um ódio, assim, é ódio às minorias, né? Ódio aos gays, aos negros, às mulheres, aos índios, a seja lá quem for, aos marcianos, não sei. Então, ele fala, na verdade, é porque Bolsonaro, ele critica muito as ações do movimento LGBT, do movimento feminista, do movimento africanista e do movimento indigenista, aquele que diz do movimento ambientalista. Então, aí ele, assim, é aquela coisa. Como esses grupos aí, todos, esses movimentos são todos ali comandados pela esquerda, como o esquerdista, ele não se chama de esquerdista para o grande público, logo eles falam, a imprensa, que é ali o intermediário, por isso que se chama mídia, né? Mídia vem aí, é o plural da palavra mídium, né? Meios, acaba aí falando que não, que Bolsonaro odeia os negros, os gays, as mulheres, os índios, o meio ambiente. Tudo, claro, no abstrato. Ah, e os estudantes também, né? Os caras aí, as críticas da UNE. Então, tudo no abstrato. E aí, falam que, como ele é, ou seja, a pessoa que odeia tudo, e odeia a todas as ditas minorias, logo, é criado um terror psicológico, principalmente nos jovens, porque é aquela coisa, jovem é manipulável desde que o mundo é mundo. Então, vê aí, esse pessoal, esses filósofos, entre aspas, tipo, carnal, essas coisas, dizer que a jovem tem liberdade, jovem é independente, não é bem assim não, tá? Jovem é manipulável desde que o mundo é mundo. E aí, colocam esse terror psicológico, somente com esses historiadores de esquerda, professores, jornalistas, acabam colocando um terror psicológico, dizendo que, olha só, Bolsonaro odeia as ditas minorias, aqueles que lutam pela justiça social. Logo, assim, como ele é o, digamos assim, o cara que prega o ódio, você aí tem que odiá-lo. É, por isso, é esse, digamos assim, paradoxo, né? Assim, aquela coisa do, o ódio, digamos, gera ódio. Então, por isso que, essa coisa desse ódio abstrato, isso foi, digamos assim, um grande erro eleitoral de campanha aí dos candidatos da esquerda, ali na presidência da república, ah, pregar esse tipo de coisa, né? Falar, ah, o que ele odeia as mulheres, principalmente na campanha do PSDB, né? Falar essa coisa, ah, eu odeio as mulheres, odeio as mulheres, é por isso que teve aquele movimento lá, ele não. É como se fosse assim, que o Bolsonaro odeia as mulheres, porque, é claro, o eleitorado do feminino é o muito maior que o do masculino. E aí eles queriam fazer uma coisa para que as mulheres acabem, assim, odiando o Bolsonaro, já que ele não é contra as pautas do feminismo, do movimento feminista, logo ele odeia as mulheres em geral, todas as mulheres. E aí, os partidos de esquerda, assim, era Bolsonaro e os outros, todos os partidos de esquerda, né? Acabaram focando muito nisso, né? Ah, essa, essa, essa tal de misoginia de Bolsonaro, machismo dele, e isso foi um grande tiro no pé desse pessoal. Bem, outra coisa que o pessoal acaba colocando aí, um terror psicológico, é aquela coisa que todo mundo já sabe, que o Bolsonaro, ele é o entusiasta do regime militar. Isso ele fala desde quando ele assumiu como deputado, ele sempre, ele acaba sendo um entusiasta do regime militar. E o regime militar, ele é, digamos assim, o mito fundador da nova esquerda, da esquerda ali petista, do cano petista. Por quê? Eles falam que foi uma ditadura terrível, que matou milhões, não sei o quê. E aí, eles acham, o tanto aí, os políticos, pra ver se, assim, na era do cano petista, né? Do governo do FHC, Lula, Dilma, Temer, eles, assim, os políticos, eles foram, muitos ali foram guerrilheiros, muitos foram, eles ficam falando aí que lutavam com, lutavam contra a ditadura, entre aspas, e lutavam pela democracia, quando, na verdade, eles lutavam para a ditadura do proletariado, a ditadura comunista. E como o Bolsonaro é um entusiasta da época, aí, esse pessoal, principalmente da imprensa, a imprensa, como vai também, tem muita gente lá, que foi guerrilheira, que foi líder estudantil na época, agora, são jornalistas renomados, renomados porque, é bem, estão aí na grande imprensa, ah, e também, o pessoal, aí, da academia, o pessoal, aí, mais veterano da academia, que também eram, mais líderes estudantis na época, ou até mesmo, pegavam, chegou a pegar em armas, eles acham que Bolsonaro, vai ser, um ditador, vai ser como, os militares fizeram, ali, no caso, ali, perseguindo, os guerrilheiros comunistas, lembrando, que os militares, não fizeram, absolutamente nada, para combater, o comunismo, mas, só combater, os guerrilheiros comunistas, são coisas diferentes, mas, naquela época, perdão, o pessoal, aí, da esquerda, fala, que os militares, perseguiam comunistas, na verdade, nem falam, assim, que são comunistas, mas, na verdade, eles suspeitavam, achavam, que eram comunistas, entendeu? E aquela coisa, né, os guerrilheiros, sabe que, comunismo, é uma coisa negativa, então, por isso que eles falam, ah, lutavam pela democracia, são progressistas, progressista, é um eufemismo, para comunista, então, aí, coloca, mais uma vez, coloca, todo esse terror psicológico, na mente, principalmente, dos jovens, e daquelas pessoas, que não tem, muito, assim, conhecimento, fala, que, Bolsonaro, é, ele vai fazer a mesma coisa, vai ser um ditador, e, por isso, que, faz com que as pessoas, acabem, ali, tendo, certo, ódio, a, Bolsonaro, a figura de Bolsonaro, e, uma coisa que, é bom reparar sempre, é, assim, a grande, que, acaba propagando, esse ódio a Bolsonaro, essa cultura de ódio, é, justamente, a imprensa, porque, quando, Bolsonaro assumiu, aí, a presidência, a grande mídia, vem desde, quando ele, nem estava, ainda, candidato, mas, sempre falava, que não ia dar, nenhum, sentava, aí, para, a imprensa, falando assim, aquela propaganda estatais, as coisas, não iam dar, para a grande imprensa, e, aí, como, na época, lá, dos governos petistas, principalmente, eles recebiam, grandes, aí, patrocínios estatais, e, hoje em dia, não recebem, ou recebem, ali, um pouco, como, é, menos, perdão, menos, do que recebiam, aí, colocam, todo, esse, ódio, acabam destilando, todo, o seu, ódio, ao, nosso, atual, presidente, além, do fato, como, falei, eram, muitos, ali, são, são, de esquerda, muitos, chegaram, a ser líderes estudantis, na época, do regime militar, chegaram, até, pegar em armas, e, aí, tiram, todo, o seu, ódio, a, Bolsonaro, e, repara, uma coisa, como, falei aqui, como, eu ia falando, que, sempre, quando, coloca uma foto, de Bolsonaro, nunca, é, uma foto, dele, sorrindo, é, sempre, ele, com, uma cara, séria, para, dar aquela, impressão, de, que, olha, só, ele, é, uma, pessoa, não, uma pessoa, empática, uma pessoa, simpática, a, vejam bem, sempre, uma cara, assim, eu, com, cara, fechada, sempre, com, uma cara, séria, enfim, para, dar aquela, impressão, para, assustar, o povo, assim, para, dar aquela, má, impressão, do povo, isso, aconteceu, muito, antes, dele, virar, presidente, aliás, eles, estão, até, hoje, os, pessoal, assim, querendo, saber, eles, estão, ali, estão, totalmente, zuretas, com, essa, coisa, como, é, que, como, é, que, o, Bolsonaro, é, o, presidente, agora, a gente, fez de tudo, para, difamá-lo, fizeram, toda, essa, cultura, de, ódio, ao, cara, o, cara, mesmo assim, na eleição, é, porque, é, o, seguinte, né, tem a questão das redes sociais, por isso, que, Twitter, nas redes sociais, em geral, e que, eles, acabam contestando, a opinião do jornalista, que é sempre, a contrária, a Bolsonaro, aí, já chamam logo, de milícia digital, e, faz aquela coisa, faz lista negra, enfim, faz, escarcel, aí, ficou até hoje, perguntando, que, eu, sabia, como é, que, a gente fez tudo, para, difamar o cara, e, o cara é eleito, porque, é, o seguinte, falei, nas redes sociais, as redes sociais foram muito importantes, e, ele, disse, que, o, 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 ele, é, aquela pessoa do povão mesmo, não é, um, ídolo fabricado, como, foi o Lula, porque, esse pessoal mais isentão, ele, fica falando muito, ah, olha só, chamam, eu, chamam aí o, 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 chama, enfim, mas, enfim, aí, ele fala assim, não, é mais mito, não sei o que, então, aí, ficam, fazendo aí, vários, marabalismos, para justificar, essa coisa, toda, essa popularidade de Bolsonaro, falando que, é, que tudo coisa lá do, existe um, um movimento nacional, populista, de direita, aí, liderado por Steve Bannon, aí, por isso que o Trump ganhou nos Estados Unidos, por isso que lá, na Hungria, na Polônia, são países, que esses governantes são católicos, e aí, que não querem, aí, aí, aquela coisa do, que tem muitos países como França, Alemanha, Alemanha, Inglaterra, de liberar, os, refugiados islâmicos, e aí, ficam falando que, isso é coisa de, populista de direito, e falam que, é tudo ali, um movimento internacional, aí, que, chegou aqui no Brasil, que usam de fake news, nas redes sociais, não sei o que, toda aquela palhaçada, que eles ficam, tentando fazer todo, marabalismo, para tentar explicar, porque, que, não deu certo a difamação, no caso aqui no Brasil, a Bolsonaro. e aí, eles acham, que isso tudo aí, como diria, um certo jornalista, adora fazer profecias, isso tudo tem método, tem método, essas coisas, essa popularidade de Bolsonaro, tudo ali, tem método, não sei o que, e aí, tem gente, principalmente, mais, os esquerdistas, mais exaltados, eles começam a falar, que isso aí, é a ascensão, do fascismo, ou do neonazismo, porque, então a gente adora, assim, esses preesquerdistas, adoram comparar, o Bolsonaro, com, a figura, de Adolf Hitler, o que não tem, nada a ver, uma coisa com a outra, e, esses são os motivos, mais idiotas, ou por exemplo, ah, Bolsonaro, ele falou mal de gay, a Hitler matou gay, logo, que não tem nada a ver, a coisa com a outra, e por que, escolhem a figura, de Hitler, porque, assim, a primeira coisa, que pensa, qualquer, você pensa assim, fala um ditador, a primeira pessoa, que você vê a cabeça, é Hitler, logo, como o Hitler, é uma figura, execrável, e é mesmo, é um genocida, assim como o Stalin, assim como o Mao Tse Tung, assim como o Fidel Castro, e, muitas outras, logo, é uma figura, assim, negativa, e o, como fazia, o pessoal aí da esquerda, acaba fazendo esse terror psicológico, na cabeça dos jovens, lá, que é fazendo essas comparações, idiotas, de que, ah não, tudo que, Bolsonaro fizer, é coisa de nazista, que não tem nada a ver, coisa com a outra, porque, por exemplo, a, a questão de armamento, Bolsonaro quer, o que? Quer liberar, a arma, quer liberar, é, eu falo assim, flexibilizar, posse e porte de arma de fogo, já, os nazistas, fizeram o contrário, acabaram controlando as armas, e, isso foi um dos grandes motivos, acabou, tendo aí, né, o regime nazista, você controle aí, de armas, para o povo alemão, não se defender, mas, enfim, é aquela coisa, o, quer colocar a figura de um ditador, coloca, já pensam logo em Hitler, aí fala que o Bolsonaro é um ditador, logo é como Hitler, não tem nada a ver uma coisa com a outra, e essa coisa, só essa coisa de, ah, do, ah, porque odeia gay, odeia negro, né, a questão lá, do, da raça ariana, dos nazistas, enfim, faz uma mistureba, que, infelizmente, muita gente cai nesse discurso, é toda uma questão de propaganda, e isso, o esquerdista sabe fazer muito bem, essa questão de, de propaganda, essa questão de assassinato de reputação, e aí, essa, a cultura de ódio, a Jair Bolsonaro, e, a quem o cerca, né, porque, é uma coisa curiosa, é, fala aí que o cara é um ditador, mas, assim, se você defende o cara, você, é, muita gente acaba sendo expulsa, aí, da academia, da classe artística, por defender o, defender o atual presidente, além de, é aquela coisa, você, sai de verde e amarelo, na, nas ruas, ou sai com a bandeira do Brasil, você, você tá achado de fascista, coisa louca, né, você, você tá defendendo as coisas do Brasil, do país, você é acusado de bolsonarista, de fascista, de nazista, tudo quanto é isto, aliás, falando nisso, essa questão do nazismo, essa coisa de, ah, Bolsonaro é um nazista, tipo assim, o cara, ele, fala do, ele tem boas relações com o Estado de Israel, Estado judeu, né, e o cara é taxado de nazista, e o, meu atual governante de Israel, meu primeiro ministro, o Benjamin Netanyahu, também ele é taxado de nazista, coisa louca, né, enfim, mas é impressionante isso, é uma cultura de ódio, assim, impressionante, isso os que a gente já sabe fazer de melhor, né, ou de pior, bem, mas então é isso, muito obrigado por ouvirem, e até a próxima.